Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui no Feial, uma ilha dos Açores que não conheço, não conhecia. Não conheço, na verdade, porque cheguei ontem, acho que... Ou não foi? Já não tenho certeza. Foi ontem. Cheguei ontem. Foi sete lá. Na verdade, eu vim de Belgrado, portanto, foi quase... Belgrado, Lisboa, de boa Feial. Portanto, já estou assim há uns tempos fora de casa. E, enfim, espero vir a conhecer a ilha. Acabei por pedir para ficar mais de dois dias. E, enfim, até domingo, para poder conhecer um bocadinho melhor o Feial. Não é a quantidade de tempo ideal, mas é o possível. Eu gostava de estar a falar de uma outra situação porque nós estamos muito assimétricos aqui, assim, neste momento. Então, toda a gente lá do lado esquerdo. Tem uma... três pessoas do lado... do meu lado... do lado direito. E também me sinto, assim, num lugar muito soleno aqui em cima do palco e na cadeira. Eu normalmente gosto de falar em pé e andar e a caminhar. Mas, se calhar, agora, nestes tempos de pandemia, é melhor não aproximar muito. Então, eu não sei muito bem por onde começar, porque há... O mais difícil, normalmente, é realmente dar o primeiro passo para encaminhar a conversa. Eu hoje, de manhã, estive numa escola. E estive a falar do meu percurso. E é sempre muito curioso falar com alunos, especialmente, neste caso, alunos do décimo segundo ano, que estão neste momento de chameiras nas suas vidas, em que irão escolher uma profissão. E é sempre... Para mim, é sempre muito importante partilhar a minha experiência pessoal, porque eu não acredito em talentos, nem em donos, nem em coisas que nascem connosco hierarquizáveis. Ou seja, nós temos características que são nossas, que são únicas, mas essas características não têm valências. Não são boas nem más, são características, simplesmente. Depois, pelo modo como as usamos, como as desenvolvemos, como as alimentamos e como atribuímos paixão a determinadas coisas que fazemos, elas ganham uma outra dimensão. E aí sim, ganham a tal... Essas valências que, enquanto características, em potência, não têm. E eu costumo dar muitas vezes o exemplo do meu filho mais novo. Eu, agora, tenho 12 anos. Mas... Mas eu sei perfeitamente porque é que ele começou a desenhar. Eu gosto muito de desenhar, agora menos. Mas, a determinada altura, tinha uns 5, 6, 7 anos, e houve um professor que, a comentar com o outro, disse... Elogiou muito os desenhos do João. E o outro professor comentou que, sim, mas sabe quem é que ele é filho? E eu percebo que se diga isto, mas há várias interpretações em relação a esta frase. Uma delas é que, ele sendo meu filho, e eu sendo desenhando, ou tendo um contato permanente com as artes, com as artes plásticas, se calhar tem isto nos géneros, alguma coisa que nasceu comigo, e que é possível transmitir a um filho. E, obviamente, que não. Os meus pais também... Eu também tenho pais, não é? Ou tinha. Minha mãe já morreu. Mas, mas os meus pais não desenhavam, não tinham qualquer relação com a arte, o pai que tinha com a fotografia, mas, principalmente, com isso. E, na realidade, não há nenhuma... Não há nada que atravesse as gerações através da... Neste sentido, através da genética. O que nos acontece, e vocês podem comprovar isso entrando na maternidade, é que não existem aqueles bebés pintores, nem fotógrafos, nem motoristas de táxi, nem engenheiros civis. Existem crianças com características diferentes, que serão desenvolvidas ao lado da sua vida. E, dizia, voltando aqui à história do João, nós temos uma particularidade muito curiosa, e, se calhar, uma das mais interessantes, e que melhor nos define, enquanto seres humanos, que é desenvolvermos uma segunda natureza. Nascemos com uma, mas desenvolvemos uma segunda natureza. Nós temos muitas vezes um discurso, e ouvimos muitas vezes o discurso da naturalidade, o que é natural é muito bom, e o que é artificial é mau, e às vezes é verdade. Há algumas coisas que nós comemos que são naturais, e que são mais saudáveis do que determinadas outras coisas, que são artificiais, mas é preciso não esquecer que cozinhar é um artifício. Portanto, tudo o que nós comemos cozinhado já é um artifício. Já é artificial, não é natural. Não existe assim na natureza. Nós não olhamos para a natureza, e vamos lá apanhar um borrega assado. É preciso, neste caso, no caso do borrega, ainda um fenómeno mais complexo e artificial, porque foi preciso misticá-lo, misticar determinados animais, depois criar esses animais, e alimentá-los, etc., etc., por fim, matá-los e por fim, cozinhá-los. Portanto, há todo aqui um processo que envolve a tal segunda natureza, o artifício, ou seja, não são coisas que nascem connosco, são coisas que nós criamos, desenvolvemos, e criámos e desenvolvemos. E eu não canso de dizer isto através da ficção, através da imaginação. Ou seja, se não nasceu connosco, nós precisámos de inventar, precisámos de criar. As roupas que temos, as cadeiras onde nos sentamos, as mesas onde comemos, as casas e por aí fora. Foi tudo inventado, é tudo artificial. Esta é a nossa segunda natureza. E essencial para nós, porque não sobreviveríamos sem ela. Isto é, não sobreviveríamos sem a ficção. Eu ouço muitas vezes, em escritores, dizer que o papel e o valor da ficção é um escape para a vida. E, enfim, até pode ser. Mas é uma característica muito pouco importante da ficção. Se nós imaginarmos, temos um cérebro hipertrofiado, como é o prêmio, um órgão hipertrofiado, como é o cérebro, e que consome tantas calorias e que existe tanto de nós, porque nós precisamos alimentar um órgão deste também, nós passamos a maior parte do tempo a gastar as calorias que entregámos ao cérebro a sonhar, a imaginar o que é que poderíamos ter feito e não fizemos, a imaginar que da próxima vez podemos fazer de maneira diferente. Algumas destas deambulações são divagações são são impossíveis, são irreversíveis, que têm a ver com o nosso passado, com o que fizemos, o nosso passado recente, o nosso passado congí, não importa o nosso passado, e passamos a outra, mais uma boa dose do nosso dia a pensar o que faremos no futuro. O que é que faremos amanhã, o que é que iremos ao patrão, o que é que iremos ao vizinho, o que é que iremos a este ou a outro. Ensaiemos inúmeras vezes diálogos com pessoas que existem ou com pessoas que não existem, mas a verdade é que estamos sempre, sempre, sempre a ficcionar. Exceto quando temos alguma coisa mais urgente, como ir à casa de banho, comer e ter de dormir. De resto, além dessas pequenas ações que nos consomem muito pouco tempo durante o dia, a maior parte do tempo que o cérebro faz é ficcionar. E se ficcionar fosse só no escape, seria um desperdício absurdo de energia. Teríamos de apanhar não sei quantas calorias por dia ou conseguir não sei quantas calorias por dia para alimentar um cérebro que está a fazer, simplesmente, a imaginar, ou seja, como um método de qualquer discapismo, que não parece ser nenhuma virtude em relação à nossa biologia, em relação à nossa vida. Isto, então, para dizer que a ficção é muito mais importante por outros motivos, tem a ver com a criação desta segunda natureza e tudo o que é artificial, tudo o que não nasce nas armas, que é, no fundo, aquilo tudo que nós consideramos humano. Que vai desde a coisa mais básica que vocês conseguem imaginar, como, por exemplo, a língua. Nós podemos comunicar através de palavras. Mais uma vez, não nasce connosco. É uma coisa que nos é ensinada. E se, por acaso, não tivermos alguém para nos ensinar a falar, nós nunca falaremos. Mesmo modas, nem nos meninos loucos, se forem educados por um macaco, por um lobo, por um animal qualquer, por vezes nem aprenderão a andar, sequer. Recentemente li um livro sobre a história da luz e é muito curioso porque determinadas autoras conseguiram reforter uma doença qualquer popular de pessoas que nasceram sem possibilidade de ver, mas que, depois da operação, fisicamente foi permitido ver. E é muito interessante saber que, mesmo ver, é um processo cultural que tem que ver com a educação também. Porque as pessoas, quando eles tiraram a venda, não aconteceu como nos evangelhos. Eles não se levantaram. não, eu vejo, eu estava cego e agora vejo. Não. As pessoas continuavam sem ver. E, passado seis meses, continuavam sem ver. E era preciso todo um processo de educação para aprender a ver. Uma coisa que é muito simples porque nós não damos conta dele quando somos crianças, mas vamos aprendendo-o a ver. E, quando chegamos a adultos, também gostamos de o fazer. Nestes casos mais dramáticos, acontece que houve até suicídios porque as pessoas, depois da operação, e da operação ter sido um sucesso, não conseguiam ver. E, por isso, esta segunda natureza é aquela que melhor nos define enquanto seres humanos. e mais um discurso da naturalidade também tem os seus problemas, na verdade, porque dizemos que determinada maneira de praticar sexo é natural, outra não é, por exemplo, e quando, na realidade, existem uma série de coisas que são artificiais e que são perfeitamente humanas e exclusivamente humanas. E quem defende uma naturalidade absoluta deveria fazê-lo nu, sem roupas, porque isto também não é natural, sem dar-me uma perda porque as cadeiras também não são naturais e, portanto, era daí que esse discurso, desse lugar, que esse discurso devia ser feito. Voltando, então, ao meu filho, demos estas voltas, eu o dei estas voltas, e, então, ele ouviu esta coisa dos professores, a dizer de quem é que ele era filho e o que acontece, e o que aconteceu com os meus filhos e, de facto, tem que ver com o facto de eu desenhar, claro, porque nós queremos também um modelo e um exemplo nas nossas casas. Se nós tivermos livros à nossa volta, é muito mais fácil que uma criança se torne um leitor porque tem acessibilidade a esses livros. Eu, por exemplo, gosto de ter os instrumentos musicais perto do... à distância de um braço, porque, se não tiver à distância de um braço, já tenho que ir tirar da caixa, já tenho que não sei o quê, então, às vezes, dou a escrever, quero fazer uma pequena interrupção, se tiver um instrumento, à distância de um braço eu pego um instrumento, desdoco um bocadinho, desdoco um bocadinho, pratico, volto a pôr um instrumento, desqueço, continuo a escrever, mas se tivesse uma caixa eu não o faria. E, portanto, a acessibilidade é muito importante. E o que acontece, o que aconteceu com os meus filhos é que eles tinham acesso a tintas, pincéis, a papéis, canetas, e antes de nós sabermos escrever, antes de aprendermos a escrever, antes de aprendermos a ler, nós temos uma única maneira de gravar aquilo que nos acontece, as nossas experiências. E esta maneira de gravar experiências é muito importante para solidificar as nossas memórias. Se nós tivermos uma experiência qualquer e não voltarmos a aceder a essa experiência, através da memória, ela desvanece, desaparece das nossas vidas. e, portanto, temos de a repetir. Pode ser para nós, é mais eficaz se a partilharmos com outras pessoas, se a contarmos, começamos a narrar essa experiência, ela vai ganhando um significado diferente. Vamos também alterando, a nossa memória é plástica, não é uma coisa fixa. Nós, aliás, decoramos muito poucas coisas de um modo objetivo, como um telefone, talvez uma senha da internet, mais um código multibanco, pouco mais coisas, nós decoramos objetivamente. tudo o resto, nós achamos que a nossa memória dá a ponta do recado, mas não é bem assim. Se eu vos fizer um exercício muito simples, que é, desenhem uma nota de cinco euros, eu aposto, que vocês nem sequer sabem começar. Sabem que dava um cinco, mas nem sequer sabem aonde. E estou a falar de uma nota de cinco euros que se vê muito, não é uma nota de cinquenta ou de quinhentos. É uma nota de cinco que é bastante comum. E, no entanto, nós não nos lembramos e é muito difícil, é muito difícil representá-la. Na verdade, a representação acaba por ser um processo, mas isso seria outra conversa. Mas eu queria dizer com isto que a memória é plástica e, portanto, temos de amoldar de determinada maneira, temos de repetir alguns processos de modo a conseguir solidificá-los. E uma boa maneira de o fazer é, por exemplo, escrevê-los. Mas quando não sabemos escrever, podemos fazer o quê? Desenhá-los. Desenhar acaba por ser uma das maneiras mais antigas que nós conhecemos de gravar, de gravar experiências. e é muito básico. Então, o que é que as crianças fazem? Quando vão passear com os pais pelo campo, se chegam a criança e querem gravar aquela memória. E uma das maneiras que têm para o fazer é desenhar o campo e os pais e os irmãos, se tiveram. Normalmente, também com as suas proporções. Já agora, as representações das crianças são medievais. Não são nas cientistas. Eles ainda não conhecem a perspectiva. E então, quando desenham, desenham por ordem de importância. Normalmente, a mãe é muito grande, pois o pai é mais pequenino ao lado. E os irmãos são ainda mais pequeninos. E depois, há uma casita, um horizonte e um solo ao canto e umas nuvens. E normalmente é isto. Mas, eu digo que isto é medieval porque, normalmente, se vocês olharem para a iconografia cristã, especialmente ortodoxa, vocês veem um Jesus Cristo muito grande, uns apóstolos sentidos ali ao lado, uns engenhos ainda mais pequeninos e uns demónios ainda mais pequenos. Portanto, tem que ver com a importância e daí, ter sido um choque para os antigos pintores e para os pintores modernos do Nascimento, que conheciam a perspectiva, ter sido um choque, que, de repente, Jesus Cristo pudesse ser mais pequeno do que uma formiga, se a formiga estivesse mais à frente e Jesus Cristo lá mais ao fundo. Segundo as regras da perspectiva a formiga era maior do que Jesus Cristo e isso, para eles, não era verdade. Era uma deturpação da verdade. O que interessava era a verdade interior, da mesma maneira que as crianças acabam por desenhar, normalmente, as mães maiores que os pais. Mas, curiosamente, com a mais verdade, eu muitas vezes, eu muitas vezes, desenho, nas salas de aula, desenho um horizonte e uma linha de caminho de ferro sem perspectiva. Sem o ser perspectiva. O que acontece com uma linha de caminho de ferro sem perspectiva? O horizonte está aqui e a linha de caminho de ferro é uma espécie de uma escada. Portanto, fica à direito. Se eu conhecesse a perspectiva, eu conheceria o ponto de fuga e faria o ponto de fuga que poderia o ponto de fuga no horizonte e as linhas e os caminhos de ferro sairiam desse ponto de fuga e iriam afastando-se até ao tamanho natural que nós atribuímos e dizemos ser natural, que é a distância do tato, digamos assim, portanto, é a proximidade total e depois pômos as travas do caminho de ferro também com distâncias cada vez menores até ao horizonte. O que é que acontece? Qual é que é a representação mais verdadeira? Bom, uma tem mais técnica. É preciso conhecer a perspectiva que é esta que tem o ponto de fuga mas a mais verdadeira é a outra porque, de facto, os perdires nunca se encontram. o facto de nós vermos os carrinhos encontrarem-se no horizonte é uma distorção dos sentidos e não é verdade. A verdade é que os carinhos estão sempre paralelos e, portanto, a representação naiva e ingênua da criança é mais verdadeira do que a representação técnica do pintor, do nascendista e a nossa é aquela que nós valorizamos normalmente por ser a mais fiel à natureza aquilo que nos protege. Voltando ao João, a única maneira que ele tinha de gravar aquilo que lhe acontecia na vida era desenhando. E, como tem acilidade, ele pegava-nos papéis e desenhava. E desenhava e praticava quando desenhava. E, porque praticava, desenhava melhor. E, porque desenhava melhor, era elogiado. E, por ser elogiado, tinha mais vontade de desenhar. E, se tinha mais vontade de desenhar, desenhava mais. E, se desenhava mais, praticava mais. Se praticava mais, desenhava melhor. E, se desenhava melhor, era mais elogiado. E, se era mais elogiado. Já estão a ver onde é que isto vai dar. Não mexeu com ele, mas aos poucos ele foi-se tornando um desenhador e chega aos 7 ou 8 anos e as pessoas dizem Uau, ele tem o mesmo jeito. Mas ele na verdade trabalhou, ele na verdade praticou e é por isso que quando dizia nós temos características, há pessoas, por exemplo um escritor, poderá ser muito sintético, poderá ser muito preocupado com a narrativa ou com a arquitetura da história, pelo contrário pode preocupar-se quase nada com isto e quase tudo com o trabalho de linguagem, pode ser extremamente descritivo, pode ser lírico ou poético na maneira de abordar a coisa pelo contrário pode ser muito frio, muito seco, como na Europa Central, há alguns momentos da história da literatura houve escritores que representaram este lado muito bem e portanto isto são apenas características, nenhuma delas é melhor do que as outras, são apenas as tais características que depois aplicamos e desenvolvemos em determinada medida e em determinadas áreas das artes, mas não só em qualquer profissão, na verdade as pessoas poderão ter este tipo de ou usar este tipo de características de forma diferente também no desporto, etc, etc. Há desportistas que pensam mais ou desportistas que são mais impetuosos, há uns que são mais fortes, uns que são mais ágidos, outros que são mais isto, outros que são mais aquilo enfim, existem desportistas para todo o tipo e portanto não são as características que dizem que determinada pessoa poderá ou não ser um bom desportista é a aplicação dessas características ao longo da sua vida, com tal trabalho, paixão, treino, etc. Normalmente estão muito relacionadas e eu comecei a escrever porque a escrita me procurou, não foi porque eu a tivesse procurado dela eu gosto muito de ler, sempre fui um leitor e a leitura funciona como uma dispensa para um cozinheiro eu posso ser um excelente cozinheiro, conhecer as técnicas todas de cozinha, mas se eu não tiver matéria-prima na minha dispensa eu não consigo cozinhar nada, se só tiver um ingrediente eu só consigo fazer uma coisa se tiver dois ingredientes já consigo fazer duas variações, um ingrediente, um ingrediente, não, três um ingrediente ou outro ingrediente ou os dois ingredientes juntos e podem ser muito interessantes, imagina, é um naco de carne e um bocado de azeite, nem sequer tem sal as três hipóteses seriam, um pouco de azeite, um pouco de carne e a carne com o azeite e portanto não há uma grande variação por isso mesmo, conforme a minha dispensa, conforme a riqueza de matéria-prima que eu consigo enfiar na minha dispensa e já agora a qualidade da própria matéria-prima, mas isso ainda é outro assunto eu consigo então ter mais liberdade para criar e recombinar aquilo que tenho, que fui adquirindo a leitura é para os escritores a sua dispensa é verdade que poderão existir bons escritores que nunca leram nada pode acontecer, da mesma maneira que pode acontecer um matemático nunca ter estudado matemática e aparecer ali de repente simplesmente porque passou a vida a pensar em matemática sem se aperceber, a contar coisas, a contar, a fazer uma série de operações na sua cabeça mas as hipóteses disso acontecer são muito remotas e mesmo quando acontece, vamos imaginar que há um escritor que consegue escrever um bom livro sem nunca ter lido nada, muito provavelmente não consegue escrever um bom segundo livro se continuar sem ler nada e por isso a leitura é fundamental e eu gosto muito de ler, sempre fui um leitor, sou filho único sempre fui muito tímido, sempre passei muito tempo em casa sozinho enfiado comigo e a leitura é uma atividade enfim, em tempos, quando nós não sabíamos ler podia ser uma atividade social inclusive os gregos tinham essa profissão anagnóstica se vocês visitarem os mosteiros ortodoxos da guerra ortodoxa grega, por exemplo por vezes ainda existe essa tradição de ver alguém quando os outros estão a comer de haver alguém que lê para os outros e portanto havia uma pessoa que sabia ler e portanto lia para as outras pessoas que não sabiam ler a partir do momento em que as pessoas aprendem a ler surge a leitura silenciosa e nós distanciamos o resto das pessoas e isto pode parecer triste porque é um isolamento inerente à leitura mas é também muito bonito e faz-nos muita falta porque num mundo que já foi muito mais espiritual do que é hoje do que é hoje, hoje tendemos para ser maioritariamente laicos a leitura ainda tem aqui um caráter relativamente espiritual ou tem algumas características muito semelhantes às da religião porque precisamente nos remetem para o silêncio para a reflexão, para a meditação fazem interromper o mundo fazem-nos parar, fazem-nos pausar e por vezes isso é essencial para não continuarmos a cometer os mesmos erros essa possibilidade de pararmos aquilo que... e mesmo às vezes pararmos a própria leitura o Roland Barthes dizia que o melhor leitor ou o leitor que ele gostava mais são os que levantam a cabeça nós quando estamos a ler e levantamos a cabeça segundo o vídeo para o Roland Barthes significa que encontramos ali beleza ou alguma coisa que nos incomoda ou alguma coisa que nos fez parar e pensar e refletir e portanto esse gesto de levantar a cabeça é também um gesto extremamente humano que é um gesto de reflexão e por isso mesmo a leitura a leitura é também muito pouco praticada nós aprendemos a ler lemos todos os dias todos nós que sabemos ler lemos alguma coisa não necessariamente livros porque os livros exigem alguma coisa de nós e outro tipo de entretenimento não nós quando vamos a um concerto nós pulamos dançamos gritamos cantamos em harmonia se conseguimos essa harmonia mas mas fazermos em conjunto é uma atividade que é a área social em que nos aproximamos uns dos outros e é também muitas vezes através da música que nos apaixonamos às vezes é através das músicas que pautamos a nossa vida ou que marcamos a nossa vida e dizemos foi ao som daquela música que eu conheci não sei quem ou foi ao som desta música que aconteceu isto ou aquilo e as músicas vão marcando as nossas vidas por isso é que toda a gente tem músicas da sua vida os livros têm características diferentes e até quase opostas em determinadas em determinadas categorias uma delas é como eu costumo dizer a leitura é ciumenta ela não gosta que nós estejamos a fazer outras coisas ao mesmo tempo que estamos com um livro e portanto se eu posso estar a avançar e a ouvir música ou posso estar só a avançar sem ouvir música ou posso estar só a ouvir música é verdade mas também posso estar a avançar ouvir música e a cozinhar por exemplo é possível mas com um livro eu ler já é muito mais difícil porque como vos dizia a leitura tende a ser mais ciumenta connosco e portanto exige muito de nós exige que paremos exige que nos sentemos que nos isolemos que pensemos etc e por isso mesmo não é muito popular nunca foi sempre houve poucos leitores antes porque não sabia ler primeiro motivo e não podemos esquecer quando o meu pai nasceu 50% da população portuguesa não sabia ler quando eu nasci um quarto da população portuguesa não sabia ler agora que já sabemos ler a maior parte não já sabe ler a verdade é que mesmo assim nem todos nos tornamos leitores porque há uma diferença entre saber ler e sermos leitores porque ser um leitor é na verdade um processo eterno não é um processo que se possa consumar porque é uma capacidade que nós temos de interpretar aquilo que lemos nós quando quando temos sete anos e nos dizem a palavra humano nós interpretamos de uma maneira se calhar identificamos com os familiares com os amigos e com as pessoas com quem temos contato à medida que vamos aprendendo outras coisas vamos vamos ajuntando camadas a ideia de humano e depois já sabemos que existem que existem direitos os direitos humanos depois sabemos que um homem um ser humano é também um cidadão que muito provavelmente terá alguma coisa de político vamos conhecendo também a sua biologia vamos acrescentando camadas uma série de camadas à noção de humano e quando voltamos à palavra humano passado sete anos esse humano já não era o humano da nossa infância passou a ser uma coisa muito mais complexa e à medida que nós vamos evoluindo também a leitura vai evoluindo connosco por isso uma das piores coisas que nos pode acontecer é sermos leitores literais e portanto encontrarmos apenas um significado para aquilo que lemos uma das primeiras figuras de estilo e uma das mais básicas é a ironia não é? se eu disser que está bonito se eu ler simplesmente o que está escrito literalmente eu acho que está bonito mas se a frase for irónica eu estou a dizer exatamente o oposto disto eu estou a dizer que não está bonito e claro o que é que isto exige? exige que as pessoas saibam ler aprendam a ler aprendam a interpretar e claro isto é um percurso um percurso como dizia eterno e a leitura é também a minha atividade principal nas escolas porque eu sou convidado como escritor julgam que eu passo o dia a escrever e eu muitas vezes não escrevo muitos dias não escrevo há dias em que escrevo meia hora e são e é ótimo pode acontecer que nessa meia hora que eu escrevi se aproveite tudo apesar de o normal seja 90% não prestar e às vezes escrevo uma hora ao longo do dia às vezes escrevo duas horas muito raramente mais do que isto e portanto a minha atividade principal como escritor é ser leitor me leio e às vezes a escrita acontece porque eu li portanto leio acumulo e a escrita acontece como uma transpiração como um transbordar da leitura e eu não forço isso para não cair na tatueira de transformar algo que é uma paixão e que gosto muito que é escrever numa obrigação então não tenho pressão nenhuma não me obrigo a nada absolutamente nada e continua a ser um espaço de liberdade e quero que se mantenha um espaço de liberdade para que não haja fronteira nenhuma entre ócio e trabalho na minha vida e é por isso que me considero privilegiado mas que também é uma conquista fazer isto é uma conquista e para mim sempre foi muito, muito, muito importante e como vos dizia hoje estive numa escola e aqueles alunos têm de escolher o que vão fazer o resto da sua vida muita gente acha que poderá enfrentar enfrentar por determinado caminho porque muito possivelmente lhe trará mais dividendos ou será mais fácil se ingrar na vida profissional ter um trabalho ter um emprego ganhar a vida de certa maneira mas muitas vezes nós esquecemos que são 40 anos se calhar a trabalhar talvez mais talvez um pouco menos se tivermos a sorte de ter trabalho e se não gostarmos são 8 horas por dia durante 40 anos da nossa vida a fazer algo de que não gostamos e isso sim é um grande castigo e pior quando não gostamos não nos empenhamos muito possivelmente poderemos ser competentes mas claramente seremos excepcionais porque falta aqui um elemento essencial que é a paixão e gostarmos daquilo que estamos a fazer e eu como vos dizia não tenho fronteira entre o trabalho e o trabalho do meu ócio e enquanto é uma paixão não há momento nenhum em que eu interrompo a determinada coisa para fazer outra na verdade tudo isto se cola de alguma maneira quase absoluta eu digo sempre que com um trabalho por exemplo eu posso entrar às 9 e sair às 5 e não penso mais naquilo fiz um intervalo para almoço saí às 5 e não penso mais naquele trabalho mas se eu tiver uma paixão vamos dizer que eu estou apaixonado pela Maria João eu não estou apaixonado pela Maria João das 9 às 5 e chega a hora de almoço agora deixo de pensar na Maria João a uma às duas volto a pensar na Maria João já pode ser e depois até às 5 depois saio às 5 já deixo de pensar nela outra vez pois bem isso não acontece boa com a paixão e também não acontece com algo que nós gostamos muitíssimo como por exemplo no meu caso a escrita e por isso eu muitas vezes acordo com as minhas personagens dei-me com elas e vivo por vezes meses ou anos com essas com essas personagens e e tem sido uma aventura tem sido uma ótima coisa porque em todas as áreas em que em que meti correu desta maneira ou seja sempre fiz aquilo que mais ou menos me apeteceu há momentos há momentos em que tenho de cumprir em que sinto que é trabalho mas a maior parte daquilo que faço continua a ser um prazer e espero que seja sempre um prazer porque tem a ver com essa paixão e com a motivação que me leva a fazê-lo eu quando hoje contei essa história quando tinha 15 anos estava na escola secundária de artes visuais António Roi já agora uma ótima escola mudou a minha vida e costuma mudar a vida de quem vai para lá e naquela altura eu achei que deveria ir para a filosofia e pedi aos meus pais para mudar para a filosofia e a minha mãe não me deixou disse olha quando tiveres 8 anos se quiseres voltas atrás voltas 3 anos atrás e fazes então segues filosofia e eu entrei nas belas artes e desisti da filosofia na verdade para mim fazia sentido naquela altura por vários motivos primeiro porque gostava de filosofia sempre gostei de filosofia mas mas sobretudo porque eu também queria ser autor de banda desenhada queria escrever as minhas próprias histórias não queria ser só o desenhador das bebês queria ser também o escritor e e queria ter conteúdo para isso e então pensei talvez história ou talvez filosofia mas a minha mãe achou que eu tinha muito jeito o tal jeito e e então quis que eu fosse um artista plástico os pais dos meus colegas normalmente tentavam dissuadi-los de seguir a área e então diziam já que vais para essas coisas porque é que não escolhes arquitetura porque ao menos é uma uma condição com carisma e com classe e que dá trabalho para as pessoas etc e que se ganha dinheiro curiosamente os meus colegas que foram para a arquitetura estão todos desempregados e os que foram para a pintura têm uma carreira belíssima na ilustração mas enfim mais uma vez se calhar tem que ver com com as paixões e com a maneira como decidimos terminar as coisas das nossas vidas em determinadas alturas que faz com que sigamos determinados determinados caminhos ainda que eu como vos disse nunca tenha pensado e escolhido ser um escritor comecei a escrever já com 36 ou 37 anos nunca pude concorrer ao prédio Saramago por causa disso era só até às 35 e portanto nunca foi também uma ambição uma ambição de pequenino nunca pensei em ser um escritor quando fosse grande e portanto aliás como vos disse na adolescência pensava em fazer banda desenhada foi uma coisa que nunca fiz na vida o meu primeiro trabalho foi com desenhos animados participei na primeira série de desenhos animados portuguesa chamada Maravilhosa Expedição às Ilhas Encantadas não me orgulho muito do resultado mas foi mas foi uma ousadia para a altura porque não havia não havia cursos de animação não havia condições para fazer animação e e portanto havia ali assim uma espécie de nós éramos pioneiros como se não existisse a história da animação antes daquele trabalho e só comecei a trabalhar com animação porque quis comprar uma moto e estava nas Belas Artes no segundo ano em pintura e fui ter com a minha mãe pedir dinheiro para comprar uma moto e ela disse que eu era maluco obviamente não me dava dinheiro e eu assim fui ter com o meu pai os meus pais estavam divorciados e fui pedir dinheiro para comprar uma moto e meu pai disse que eu era maluco já mais me daria dinheiro para uma moto e eu decidi trabalhar e então este foi o primeiro emprego que surgiu e gostei tanto do trabalho nunca mais lembrei da moto não comprei a moto não sei conduzir uma moto e não tenho carta de moto mas trabalhei mais de uma década com desenhos animados e mais uma vez foi a profissão que me escolheu a mim não é a profissão e aconteceu mais ou menos a mesma coisa com tudo o resto que fiz e faço eu não sei há quanto tempo é que estou a falar mas se quiserem fazer alguma pergunta ou perguntar-me alguma coisa para não ser monólogo qual era a marca de moto que tinha eu ia comprar uma BMW de 1964 igual as que usavam nas escolas de condução ainda que as motas que eu gostava realmente eram motas inglesas dos anos 50 mas mais difíceis de encontrar outras frases falou a respeito da importância da leitura para o processo da escrita mas como é que funciona a criação onde é que vem as ideias para um determinado tema para um determinado livro ou para uma determinada ilustração eu muito recentemente dei-lhe uma oficina sobre sobre fantasia porque também estou a escrever um livro sobre isto e algo me fascina algo me fascina muito a questão de onde vêm as ideias e como é que as ideias nascem se há um mecanismo se há alguma ordem ou se isto é apenas um sorte inspiração e como já devem ter reparado eu tenho pouca tendência para acreditar na inspiração é diferente por exemplo imaginem conhecem aquela uma espécie de experiência mental o Swift foi um dos primeiros a falar dela dos macacos infinitos ou do macaco eterno há duas versões disto o Borges também fala muito disto já que é se vocês tiverem um macaco eterno vamos falar um macaco eterno os infinitos também funcionam mas um macaco eterno se tiverem um macaco eterno e uma máquina de escrever também com tinta eterna ou quantidade infinita de tinta fiz folhas agora portanto tudo o que é preciso para escrever e esse macaco tiver a eternidade e estiver a escrever à máquina ele mais tarde ou mais cedo irá escrever todos os sonetos de Shakespeare é improvável é muito improvável mas havendo a eternidade pela frente mais tarde ou mais cedo terá de acontecer impertribuvelmente é uma das hipóteses possíveis de sequência de letras e portanto pode acontecer que ele escreva todos os sonetos de Shakespeare se tiver a eternidade pela frente os infinitos macacos também funcionam porque como há infinitos portanto um deles há de escrever os sonetos de Shakespeare eles não têm o tempo todo que querem mas como há infinitos macacos eles e porquê que isto é importante porque porque eu antes estava aqui a dizer que as pessoas que não leem podem escrever um bom livro da mesma maneira que o macaco se pode sentar em frente a uma máquina de escrever escrever uns sonetos de Shakespeare é muito implausível é muito improvável mas pode acontecer e claro a imaginação a fantasia em especial tem esta componente arbitrária ou aleatória sim sim há aqui uma parte que é aleatória mas há outra parte que não é ou seja os mecanismos da fantasia eles criam uma hierarquia e por isso é muito diferente o macaco a tocar a escrever na máquina de escrever mas também é muito diferente por exemplo vamos imaginar se eu não souber tocar o piano se eu me puserem a improvisar no piano eu posso fazer exatamente as mesmas coisas que um pianista faz quando está a improvisar e no entanto aquilo sai horroroso horrível é preciso ter a sorte do macaco para eu conseguir tocar umas teclas ao calhas e estar dentro da harmonia do que se está a tocar do que está a ser tocado e já agora com o mesmo ritmo etc etc então qual é a diferença entre uma pessoa que está a improvisar e uma pessoa que não sabe tocar quem está a improvisar também não está a pensar bom eu agora vou vou com o dedo para dó agora vou para si bemol agora vou com este dedo claro que não as mãos tocam como se eu próprio pianista fosse um instrumento simplesmente para passar aquela inspiração toda eu percebo muitos escritores dizem eu sinto-me um instrumento há qualquer coisa que me atravesse que a minha mão não funciona escreve ali umas coisas umas ideias e tal pois é mas tanto o escritor quanto o músico essa é a diferença para quem não sabe tocar é que treinaram escalas arpégios acordes e quando as mãos se mexem mexem-se dentro de determinados padrões e portanto não é completamente aleatório há algo aleatório que ia funcionar mas dentro de determinadas dentro de determinadas regras então normalmente as ideias têm muito que ver com isto é uma arte combinatória ou seja nós temos uma série de ingredientes uma série de coisas que podemos combinar de determinadas maneiras e há uma parte que de facto é aleatória mas há outra que não é aleatória por isso eu por exemplo conhecendo as letras do alfabeto são apenas me contar a letras eu consigo escrever todos os livros do mundo mas se atirar as letras ao calhas o mais provável é que não saia nada de jeito como já ficou mais ou menos claro agora se eu conhecer as regras de determinada língua eu já consigo escrever alguma coisa um bocadinho melhor e já consigo improvisar um bocadinho melhor e se eu conseguir recombinar determinadas coisas de determinada maneira então melhor ainda então como é que eu consigo ter por exemplo uma ideia às vezes basta inverter determinada coisa às vezes basta alterar uma das coisas vamos imaginar que eu tenho eu podia fazer um objeto como o do chão que juntou por exemplo um banco com uma roda de bicicleta o que aconteceu aqui? enfim são dois objetos artificiais criados pelo homem nisso tem alguma coisa em comum mas de resto é praticamente aleatório ele juntou um banco com uma roda uma roda de bicicleta podia ter juntado um banco com uma grava de plástico havendo gravas de plástico muitas vezes na altura havia e por aí fora ora o que é que acontece por exemplo com o panteão egípcio uma coisa diferente se eu tivesse aqui um saco com cabeças de animais e tivesse um ser humano e que tirasse a cabeça a cabeça humana e agora tirava do saco ao acaso a cabeça de um animal e punha em cima do corpo humano e se fosse um chacal eu teria um deus egípcio se fosse um corpudil teria outro deus egípcio se fosse um falcão teria outro deus egípcio se fosse um gato teria outro deus egípcio e por aí fora mas aqui há uma regra há uma parte aleatória eu posso tirar uma cabeça qualquer mas há uma regra que é a cabeça são cabeças são tudo cabeças e portanto eu defini que neste saco há cabeças da mesma maneira quando estou a improvisar vou improvisar em dó menor e portanto se calhar escolho uma escala que funcione sempre bem com o dó menor e portanto eu escolho faço aqui uma regra e depois sim posso deixar que alguma coisa aleatória entre neste processo e muitas vezes nós fazemos isto por exemplo eu tenho um livro chamado vamos comprar um poeta que pode parecer insólito ir comprar um poeta não é assim tão estranho porque as pessoas compram pessoas todos os dias desde destes escravos porque continuamos a fazê-lo até até à corrupção que é outra forma de comprar pessoas e portanto e essa é a forma mais disseminada creio de se comprarem pessoas é literalmente o que normalmente as pessoas não fazem comprar poetas porque não dá lucro é mais lucrativo comprar um político e portanto sentimos que quiser não serve para nada comprar um poeta mas nós compramos por exemplo animais de estimação então o que é que se faz aqui? vamos comprar qualquer coisa compramos todos os dias bom se eu vos dissesse assim pensem pensem na coisa se eu vos pedisse para vocês terem 10 ideias para fazer com um clipe um clipe normal muito provavelmente o mais o mais plausível será seria que as primeiras coisas que vocês dissessem não teriam grande interesse como ideias e porquê? porque a primeira que nos vem à cabeça é segurar umas folhas a segunda já poderá ser um bocadinho diferente curiosamente a primeira é igual para todos quase toda a gente terá esta primeira ideia portanto é sempre mais comum é mais banal e portanto temos de as descartar as primeiras ideias normalmente não prestam as ideias seguintes normalmente também não porque ainda tem muito em comum com todas todas as pessoas pensam só quando aquilo começa a ser um disparate um verdadeiro erro é que elas começam a ser boas as ideias e depois nós temos de tornar esse erro esse disparate uma coisa verosímil plausível ou que possa até ser funcional e aí que funcione na nossa vida então se eu pensar o que é que eu compro todos os dias ou se calhar as pessoas pensam tão vamos comprar tão não tem piada absolutamente nenhuma claro toda a gente compra pão é uma coisa banalíssima se eu disser outro tipo qualquer de comida já é um bocadinho diferente mas mesmo assim continua a ser uma coisa relativamente banal vou comprar uma televisão mas já já não compro uma televisão todos os dias é por dado mas também não é uma coisa muito interessante comprar uma televisão e fazer disso o título de um livro ou a ideia para um livro depois compramos animais de estimação por exemplo e de repente nós continuamos a alterar e o que é que nós podemos comprar mais podemos comprar isto comprar uma cadeira de comprar um político e podemos comprar um poeta e por fim chegamos aqui à ideia de comprar um poeta na verdade quando este livro saiu Luís Afonso publicou um conto no mesmo ano de uma família que adotou um comunista para ter no quintal os comunistas estavam em vias de extinção e depois eram para preservar a espécie e temos aqui a mesma coisa enfim podemos comprar um canalizador podemos comprar há muitas coisas vamos mudando nós podemos ir mudando este elemento até encontrarmos um que seja satisfatório e na verdade é uma maneira de ter ideias ou seja recombinar determinada coisa às vezes como vos dizia basta inverter determinada coisa há um autor italiano chamado Henry Valdari que tem um livro chamado Gramática da Fantasia tem um capítulo dedicado aos perfixos em que ele diz que colocamos um perfil não podemos alterar e ter ideias e ter coisas muito curiosas por exemplo ele dá o exemplo do descanivete enquanto que o canivete é uma coisa perigosa o descanivete na altura afiava os lápis com o canivete ele dizia que enfim servia para abrir agora com o descanivete não posso fazer crescer o rito de lápis torna-se uma coisa muito útil para todos o descanhão por exemplo em vez de ser uma arma de guerra é uma arma para fazer a paz em que eu disparo e acontece a paz no mundo e é só por des um descanhão o descanivete o descabido o despente etc por exemplo o despente não é útil para mim seria útil eu preciso realmente do despente e não do pente eu acho que há um fator fundamental nessa questão da identidade que é pensar fora da caixa e o que estava acabou de dizer é que o caso as pessoas têm muito formato e esse formato está completamente preso à cultura e portanto é muito difícil criar a imaginação quando as pessoas acham que qualquer pequena vítula é uma coisa criativa acho que isso é um grande problema mas não é bastante formato que é até sustentável sim eu acho que toda a gente é criativa ao contrário do que as pessoas dizem que eu acho uma vez mais algumas pessoas aplicam a criatividade de determinadas maneiras outras de outra e como vos disse nós passamos a maior parte do tempo a sonhar portanto não é uma parte a ficcionar portanto passamos a maior parte do tempo a criar às vezes o que pensamos é que não tem uma aplicação prática quando eu sou por profissão a minha profissão está intimamente ligada às ideias claro que elas têm uma aplicação imediata e prática e direta e outras pessoas não têm uma profissão que tem uma relação tão óbvia entre uma coisa e outra mas de facto é sempre necessário para qualquer profissão a criatividade é sempre necessária porque como vos disse esta tal suma da natureza exige que nós pensemos sempre em objetos novos sejam cadeiras seja o que for nós estamos sempre a precisar de novas coisas portanto as ideias servem tanto a um mercenário a um motorista táxi ou como a um pintor e por isso bom e dentro da ciência por exemplo não faltam não faltam casos de pessoas porque isto também é um fenómeno conhecido de pessoas que têm ideias precisamente quando param aquilo que estão a fazer vão fazer outra coisa qualquer e essa coisa qualquer tem por algum motivo cria uma relação com aquilo que estavam com aquilo que queriam resolver e muitas vezes as ideias aparecem dura porque nós temos um certo sentido poético que não identificamos eu costumo dizer nós além dos sentidos clássicos temos um sentido que é para nós muito mais importante que é encontrar uma dimensão profunda nas coisas é diferente eu olhar para uma cadeira ou para a cadeira onde eu vou sentada a cadeira onde eu vou sentada tem uma comutação e tem uma dimensão que nós não vemos portanto não é visível não é mensurável fisicamente eu não consigo medir as memórias que eu tenho do meu avô naquela cadeira e portanto essas memórias não existem propriamente na cadeira mas dá uma dimensão à cadeira que ela não tem naturalmente portanto nós todos nós temos esse sentido poético e usamos diariamente por isso é que as coisas têm e para nós seres humanos esta profundidade eu costumo dar sempre o exemplo das minhas duas galinhas a Olga e a Célia que quando eu as solto amanhã elas olham para mim como eu costumo dizer de um com um olho e com o outro pensar o que é que ele vai fazer hoje já que é hoje que eu vou para a panela pronto já que ele vai dar de comer claro elas não têm razão para pensar que eu as vou pôr na panela mas mas elas estão a ler elas estão a despertar o mundo à sua volta e portanto elas também as galinhas e não é preciso ser um ser humano para fazê-lo interpretam o mundo à sua volta e não de uma maneira literal não é só não é só a pessoa que nos traz comida há ali qualquer coisa que é mais importante mas elas reconhecem perfeitamente por exemplo as outras pessoas sabem que não são as mesmas pessoas e portanto têm uma relação completamente diferente com quem chega e também e porquê? porque sabem que há aqui uma pessoa que trata delas gosta delas etc etc e há outras que elas não sabem muito bem o que é que é e portanto elas próprias definem as suas fronteiras em relação às ligações que terão com outros seres vivos e também acontece o mesmo com os cães os nossos cães dão-se muito bem com elas mas cada vez que aparece um cão que elas não conhecem elas ficam muito nervosas aquele cão e no entanto não tem motivo para isso nunca nenhum cão as tratou mal mas mas sabem perfeitamente que os cães que não conhecem enfim há que tomar cuidado com eles enfim já não lembro fiquei que cheguei aqui às velinhas e antes que estava em outro sítio qualquer e que já me perdi mas a criatividade a criatividade faz parte de todos nós faz parte da própria da própria natureza que tem em formas menos complexas menos capacidade de criar e portanto está mais próximo do macaco que atira as mãos para as teclas e a natureza não é nada precisa não está nada afinada ao contrário do que as pessoas dizem às vezes dizemos a natureza parece que está tudo afinadíssimo tudo bem não são milhões de espermatozoides vão fecundar o óvulo e a maior parte das vezes não acontece há aqui um desperdício gigante um desperdício gigante de sementes que cai não sei onde há aqui à partida um desperdício muito muito grande porque há também uma parte aleatória que não se domina que também ela é muito 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 grande e portanto nada disto está realmente muito afinado e portanto nós temos a vantagem de conseguir afinar por exemplo aquelas sementes todas que caem poucas poderão cair em terra fértil como é a parábola do semeador da vida mas nós porque temos a informação esta coisa estranhíssima que é acumular informação acumular dados aprendemos e aprendemos durante muito tempo nós temos esta coisa chamada neotimia que somos crianças durante muito mais tempo do que os outros animais para podermos aprender durante muito mais tempo ter um certo plástico para poder estar sempre para aprender e por isso somos muito mais frágeis muito mais fracos quando nascemos e durante muito mais anos portanto não somos independentes de determinada altura cada vez mais agora é aos 40 mas vamos atrasando a nossa maturidade precisamente para podermos aprender cada vez cada vez mais e já me perdi outra vez o que interessa então é que nós temos temos então a informação e nós podemos pegar numa só semente uma só e fazê-la brincar porque pôr-me num sítio certo arrancamos de determinada maneira etc etc e portanto confinamos lá determinada situação e esta situação é um pouco como as escalas musicais nós já conseguimos pôr determinada aleatoriedade dentro de determinada harmonia e as coisas correm muito melhor muito melhor assim e como dizia isto é útil para todas as profissões no final do vamos comprar um poeta eu tenho ali um pequeno ensaio sobre a importância da cultura e e e dou como exemplo um 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 caso que se passou com a descoberta da função glipogénica do fígado porque é que servia o fígado e que não foi assim há tanto tempo que isto aconteceu porque é curioso até 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 eu penso que Descartes terá sido o primeiro por exemplo a colocar a consciência no cérebro porque as pessoas acreditavam que a consciência podia estar no coração provavelmente no coração Aristóteles por exemplo achava que o cérebro era só um radiador porque quando nós fazemos muito calor pela cabeça e é a zona mais quente do corpo ele achava que o coração pensava e o cérebro servia para arrefecer o corpo portanto estava o calor para fora mas talvez agora sabemos que o coração envia mais informação ao cérebro do que o cérebro tem o sistema de aborço que sim sim nós vemos claro que nós descobrimos a questão dos intestinos e que tem microbiota que é existem ali mais seres vivos do que que é incrível e também esta relação porque é que temos esta relação com a flora com a flora intestinal com estes animais e dos todos que vivem animais que vivem dentro dentro de nós e porque porque é que isto é assim tão importante e parece mais que foi um tipo de equipe e o que estamos fazendo aqui chegamos a um ponto ao ponto da questão da consciência está no cérebro sim em princípio está porque eu não creio não sei não sei eu eu acho eu acho que eu acho que se se durante não sei quanto tempo nos colocasse temos que fazer este exercício mental aqui se nos colocasse uma bomba que substituísse o coração durante uns momentos e portanto não tinha os tais impulsos para o cérebro eu poderia estar consciente e pode acontecer que o meu coração pare pode acontecer que qualquer um de nós pare e que nós continuemos conscientes mas duvidosamente se o cérebro parar ou se nos tirarem o cérebro tem algumas dúvidas que continuemos conscientes mas a forma de eu existir com o cérebro não me quero não digo estar enxado eu não estou a dizer que o cérebro não é influenciado por todos os outros órgãos na realidade o meu medo é das supra-renais hormonas que são lançadas para o sangue que chegam ao cérebro são interpretadas de determinada maneira e surge o que nós chamamos de medo mas de qualquer maneira se por caso tivessem retirado os supra-renais eu estaria nos sentia medo e portanto havia aqui uma parte que me era retirada do cérebro pelo menos do conhecimento que eu poderia ter do mundo mas pronto há muitas ideias que não vêm do contexto da consciência do consciente do subconsciente do cérebro e se não há prova de que estejam no cérebro que o cérebro tem consciência de que a consciência de que o cérebro e de que o cérebro sim mas de qualquer maneira seria o funcionamento do cérebro porque vemos por exemplo nos sonhos vemos em tomografias conseguimos ver o que é que o cérebro está fazendo naqueles quando nós estamos a dormir ou seja quando estamos a sonhar quando há atividade e quando não há atividade eu também não queria entrar muito nesta questão era apenas para dizer para dar um exemplo do fígado que é mais recente e para dizer que nós conhecíamos muito mal o funcionamento do nosso corpo para que é que isso eram determinadas coisas só no renascimento é que se começaram a dissecar cadáver enfim já se tinha feito antes mas de uma maneira sistemática e relativamente científica só no no renascimento e de tal modo que muitas pinturas descobriu-se agora ou recentemente muitas pinturas por exemplo a Capela Sistina eu tenho aí provavelmente se tiver aí a enciclopédia uma das enciclopédias eu tenho a imagem disto a Capela Sistina que tem a criação de Adão que tem a mão de Deus e Adão também com o dedo estendido aqueles dois lugares que quase se tocam a parte onde está Deus tem exatamente a forma de um cérebro da secção de um cérebro e se vocês e eu fiz o exercício de tirar um cérebro ao caso da internet e colocar em cima dessa forma da Capela Sistina onde Deus está inserido Deus e alguns anos e cai perfeitamente aliás nessa enciclopédia é isso que acontece foi um cérebro retirado ao caso da internet e foi colocado em cima da Capela Sistina e é exatamente a mesma coisa portanto ali há ali uma obsessão pelos pintores renascentistas agora pelo interior do corpo e onde é que as coisas aconteciam etc mas também não era sobre isso que eu queria falar eu queria então voltar ao fígado porque a descomenda da função de licuagem porque é que serve um fígado foi porque o biólogo estava a fazer aquilo eu já não lembro do nome tinha uma série de travessas no laboratório com fígados e os fígados estavam cheios de moscas e entrou lá dentro um amigo dele e disse estes fígados parece que têm mel ou parece que têm açúcar e portanto ele na realidade se fosse uma pessoa mais ajuizada diria é para isto está cheio de moscas vocês têm de pôr uma rede nas janelas inseticida e matar isto e matar isto aqui porque isto é não se pode não se pode com isto agora ele em vez disso fez uma eu usou uma metáfora parece que têm açúcar porque as moscas gostam de açúcar ou mel e portanto há aqui uma metáfora e portanto foi uma ideia poética não foi uma ideia científica e o outro pensou ah, então é por isso mesmo estes fígados estão cheios de açúcar por isso mesmo é isso que o fígado faz trata dos açúcares do nosso corpo e assim se descobriu a função do fígado e às vezes é preciso um poeta por isto porque muitas vezes muitas das descobertas e uma das coisas mais incríveis das metáforas e não só das metáforas mas a metáfora tem essa possibilidade que é conectar coisas que não têm ligação nenhuma à partida e há pessoas que estão muito treinadas para isto para fazerem ligações entre objetos distantes entre ideias distantes que à partida parecem não serem da mesma família e nós de repente encontramos ali alguma coisa que as liga e de repente descobrimos alguma coisa alguma coisa não não sei se já foram à Grécia mas se viram caminhões de mudanças chamam-se sempre metáforas é porque literalmente significa levar uma coisa daqui para ali ninguém tem perguntas? mas eu te conto é uma micro-saica muito pequenina o Francisco eu te conto que era um leitor assim de tudo eu te conto é um leitor de tudo ou tem alguma lei a utilização mas leitura? não mas eu leio tudo leio 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 poesia prosa leio vários géneros literários subgéneros literários não são nada preconceituoso ao contrário muitos escritores que acham por exemplo que a ficção científica ou fantasia não prestam ou que os livros para crianças enfim e por aí fora porque eu digo isto porque eu quando comecei a escrever houve uma editora não é interessante houve uma editora que me disse algo do tipo esta é uma apresentação o Afonso que escreve livros para crianças e também é um escritor o autor das livros também é escritor portanto havia havia aqui assim o autor de livros para crianças não é bem escritor e o escritor a sério é aquele que escreve romances ou é poeta mas por exemplo se fosse um escritor de thrillers ou de ficção científica já seria eu gosto muito de ler poesia porque ela me traz ela me traz poesia à prosa e portanto eu consigo com isso ensopar a minha prosa de alguma poesia e portanto gosto muito de ler poesia mas eu também gosto de ler autores autores que podem amenizar ou suavizar os meus defeitos enquanto escritor eu por exemplo não sou muito dado a grandes descrições e vítulas mas por vezes é necessário criar um ambiente e ter um eu também sou assim como impostador se eu tiver a desenhar uma pessoa desenho a pessoa mas se e só desenho mais alguma coisa além daquela pessoa se for necessário se por exemplo for muito importante ela estar sentada em determinada cadeira então já desenho a cadeira e se for preciso perceber que ele está numa cozinha então já desenho a cozinha mas se não for preciso isso eu não faço mais nada deixo lá a pessoa enquanto que há outros ilustradores que não começam pelo ambiente eles sentam lá a pessoa e eu normalmente não faço isso e também não faço isso na escrita e por vezes sinto que preciso de um ambiente então leio os escritores não têm nada a ver comigo os escritores escrevem de uma maneira completamente diferente que às vezes passam duas, três páginas só a descrever uma peça de imobília como os russos do século XIX e então eu acho isso importante eu nunca ia ficar como eles bom como esses nas descrições como esse escritor não tenho essa pretensão mas como dizia pode suavizar um pouco aquilo que eu sinto que tenho um déficit maior e por isso leio coisas muito diferentes leio também muita divulgação científica filosofia não ficção etc porque muitas destas coisas me dão conteúdo para a própria ficção por um lado a própria ficção científica também depende do tipo de ficção científica mas o que os ingleses americanos chamam hard science fiction é muito próxima da ciência na verdade às vezes são apenas ciência que ainda não se pode provar mas se pode colocar a hipótese e então faz-se isso através de uma narrativa e alguns dos escritores mais gostos eram escritores de ficção científica porque a maior parte desses escritores mais gostos de ficção científica já morreram um deles o Stanislav Leman um polaco e outros o Kurt Vonnegut que era americano e esse gosto dele por vários motivos não só pelos livros que escreveu mas pelas palestras que deu pela inteligência que teve para perceber os mecanismos das histórias como é que as histórias ele teve um mestrado que foi recusado o projeto de dissertação foi recusado pela Universidade de Chicago em que ele em que ele tinha esta teoria que era as histórias que havia oito histórias só todas as histórias que nós conhecemos poderiam estar dentro desse desse gráfico dois eixos que ele criou com oito curvas diferentes e é engraçado porque ele morreu no início do século XX creio em 2000 e pouco e passado uns anos uma universidade qualquer resolveu testar a teoria e pegou naquela biblioteca de livros grátis de Gutenberg e fez com que a inteligência artificial então avalia-se todas as histórias o mecanismo das histórias ou a estrutura das histórias porque segundo esse tal gráfico do eixo criado pelo Kurt Vonnegut em que o eixo vertical o eixo vertical o eixo é a positividade ou negatividade da emoção feliz e infeliz e o x é o tempo negativo e portanto ao longo da história podemos começar muito bem felizes e depois haver uma queda infelizes depois terminar bem etc e estas curvas determinam a maneira como a história é contada então a inteligência artificial esse estudo acabou por concluir que existem seis portanto o Kurt Vonnegut seis que Kurt Vonnegut tinha identificado corretamente e duas que ele tinha exagerado mas é um escritor que gosto muito também gosto muito da sua posição política sempre muito crítico do seu próprio país dos Estados Unidos mas também e em especial da guerra ele tinha 18, 19 anos quando aconteceram os bombardeamentos de Dresden e ele estava lá e portanto foi o segundo episódio da segunda guerra mundial mais mortífago em que morreram em que levou mais gente e ele foi um dos sobreviventes desse bombardeamento como prisioneiro de guerra ele estava preso pelos alemães e foi levado para um matador e quando se deu o bombardeamento ele estava lá dentro do matador e salvou-se graças a isso ele juntamente com outro grande escritor americano o Joseph Heller que também escreveu um romance iconográfico muito importante para os americanos chamado Catches 32 e há pouco tempo também deu uma série e já não me lembro se da Amazon Prime mas esse é um dos escritores que mais gosta e é de ficção científica também existem alguns de policiais que gosto muito especialmente dos policiais negros dos anos 40 como o Raymond Chandler o Dashiell Randall e dos anos 50 o Ross MacDonald e por vezes há muitas coisas que saem também agora voltando à ficção científica eu quando vos disse que 90% das coisas mais que a gente não presta de certa vez um escritor de ficção científica o Theodor Stringer que por acaso tem um livro muito interessante chamado Homem ou Guestal não, não se chama assim chama-se mais do que humanos modern humans ele a primeira altura fez muito sucesso com os livros dele e chegou à crítica mainstream e quando chegou à crítica mainstream um pouco o elitista achou que criticar ficção científica não é bem para nós e um deles disse o seguinte 90% da ficção científica é uma porcaria it's crap ao que o Theodor Stringer não respondeu na verdade 90% de tudo o que se faz é uma porcaria isto trouxe uma lei chamada Leite Stringer juro, é verdade é aplicada e na realidade eu por exemplo quando escrevo conto sempre muito com a Leite Stringer 90% de tudo não presta então tenho deitar fora e aproveita-se muito, muito, muito pouco mas também foi uma boa também essa foi uma boa lição que veio de um escritor de ficção científica e não é não é não é só para só determinar há uma frase muito muito espirituosa sobre a definição do tempo o tempo é coisa mais banal nós todos os dias lidamos com ele mal ou bem mas não sabemos definir Santo Agostinho tem também uma frase muito famosa que ele escreveu nas confissões que diz que quando não me perguntam o que é o tempo eu sei perfeitamente o que é o tempo mas quando me perguntam o que é o tempo eu não faço a mínima ideia do que é o tempo e de repente há inúmeros livros de divulgação científica acontece sempre há sempre esta frase que é atribuída a este físico a outro a vários físicos ao Feynman a Wheeler e a frase e a frase é uma definição de tempo que é a seguinte o tempo é o que impede que tudo aconteça de uma só vez e esta definição de tempo muito espirituosa e bem conseguida porque é realmente devido chegar a uma síntese tão eficaz para descrever o tempo na verdade não foi de nenhum destes físicos foi de um escritor de ficção científica esse sim um bocado de Pope Fiction cujo trabalho mais conhecido dele chama-se The Girl of the Golden Atom e é a história de um homem que tem um supermicroscópio e que começa a olhar para os átomos e percebe que aquilo é um mundo como um planeta porque havia aquela ideia de que os átomos eram um multismo e depois era porque parecia um sistema solar e os eletrões andavam à volta do mundo e como se pensava que um átomo era isso ele resolveu criar uma história com isto também e então ele quando começa a observar a rapariga descobre uma rapariga nesse planeta e abaixona-se por ela e durante a escrita desse livro tem então esta definição de tempo que maravilhou muita gente e que acabou por ser mal atribuída a uma pesada epigrafia como acontece no Facebook digamos N frases atribuídas a pessoas que nem sequer eram nascidas ou podiam e por aí mas mais uma vez também de alguém da ficção científica e por vezes encontramos ali grandes ideias e grandes escritores e escritoras o Schlochelgin por exemplo também é um bom exemplo de uma grande escritora de ficção de ficção científica e por isso e por isso leio 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 tudo ou quase tudo não tenho não tenho propriamente um estilo há uns que me aproximo mais naturalmente mas não há assim evito os começos românticos mas se por acaso houver um que faz muito sucesso eu percebo que é importante leio-o para também perceber porque é que faz tanto sucesso porque às vezes os escritores ao contrário de outros artistas são muito elitistas a maior parte dos escritores por exemplo acha que outros escritores são horrorosos e que jamais entrariam na sua casa qualquer livro desses escritores vamos imaginar que se eu fosse visto com um livro do palco o olho na rua seria uma vergonha tremenda pior do que andar com a perguilha aberta então tem estas coisas que nós não temos com a música nem com o cinema por exemplo eu posso ser um músico extremamente erudito que gosto de ouvir barro ou mesmo jazz sendo uma música popular é bastante erudita e está muito próximo disto e isso não quer dizer que eu de repente não gosto de estar num baile de província ou que não vá dançar quando ouço uma música qualquer mais populares e que não possa divertir-me com um concerto de rock etc da maior parte dos músicos eruditos não tem qualquer problema nenhum em fruir música ligeira do mesmo modo a maior parte das pessoas que gostam de cinema não tem problemas de vez em quando de ver um filme de ação fez um felino e a maior parte dos dias e um e um e um e um e tal mas quer dizer de vez em quando eu tivesse de estar ali assim ao domingo e ver uma comédia romântica e não há um problema não tem propriamente vergonha e não é a mesma coisa que os escritores com o palco-pleiro os escritores têm muita vergonha de determinados determinados escritos ou outra de determinados tipos de escrita etc tem muito tem pavor aos thrillers e tal mas também lhes faz mal porque depois não percebem porque é que as pessoas gostam e depois queixam-se que ah não há leitores ninguém nos liga ninguém nos compreende e depois ainda há muitas ideias da alta cultura e da baixa cultura e que há e criam esta colivagem muito grande entre o que é possível de uma pessoa compreender como é possível uma pessoa compreender curiosamente naquele estudo em que o país interno ficou indignado por um estudo feito pela Gulbenkian recentemente em que se dizia que 61% dos portugueses não tinham livro livro nenhum no ano anterior o que a mim não me diz nada porque eu não sei se foi mais foi menos do que no ano 2020 se em 2021 61% não leu mas se calhar até foi mais do que em 2020 se calhar a tendência está a aumentar e portanto o cenário pode até ser otimista mas não me choca nada isso porque como eu disse ao início a leitura é uma atividade que exige muito nós que é ciumenta que nos coloca ali num campo em silêncio a refletir e etc e portanto não me choca isso chocou-me isso sim e algo que ninguém falou que é mais de 50% já não lembro logo quais eram os números mas era um número altíssimo de pessoas que tinha achava que a cultura não era para eles e portanto tinha vergonha vergonha de porque acho que não vai compreender a cultura e portanto não iam a museus nem iam a eventos literários etc porque acho que não vão compreender nada e isso assusta-me muito mais porque esse é um espaço que nós podemos trabalhar com muito mais facilidade trabalhar de facto há uns tempos e agora voltamos à questão das ideias num museu qualquer que já não é que era decidiram fazer algo um exercício que funciona muito bem para ter ideias como eu vos disse só quando chegamos ao disparate é que as ideias começam a ser ruas e então muitas vezes funciona bem fazemos este exercício vamos ter a pior ideia possível para resolver determinado problema e neste museu decidiram juntar uma série de pessoas para terem as piores ideias possíveis para o museu entre algumas das piores ideias uma delas foi que para entrar no museu tinha de se ter um doutoramento e e claro que é exatamente o oposto que nós queremos num museu nós queremos que toda a gente seja perfeitamente democrática e que toda a gente acede a um museu e então o que é que eles fizeram? precisamente puseram pessoas comuns a comentar as obras meteram vídeos puseram fotografias de pessoas perfeitamente não eram críticos não eram pessoas como quaisquer outras a dizer exatamente o que sentem quando olham para o amarelo porque é que não gostam deste quadro porque é que gostam deste quadro e não é preciso ter nenhuma teoria não é preciso ter um historiador de arte ou um crítico de arte ou o que for um galerista para poder falar sobre um objeto artístico nós temos determinadas ligações que são emocionais determinadas coisas e portanto geram elas próprias algumas emoções conexões ligações que nós podemos partilhar e o que aconteceu foi que esse museu se tornou um espaço bastante mais associável habitável em que as pessoas comunicavam umas com as outras em que havia vídeos então de pessoas a emitir a sua opinião sem por isso serem eruditas e especialistas naquilo que o museu apresentava e portanto isto é o que podemos trabalhar e isto muda radicalmente ou pode mudar radicalmente a sociedade também a acessibilidade etc também falei ao início é também muito importante haver essa acessibilidade as coisas não serem demasiado solemnes demasiado formais haver aqui alguma alguma coisa orgânica entre a sociedade e as bibliotecas e os museus etc eu vou muito à Colômbia tenho lá muitos livros publicados aliás vou para a Colômbia daqui a uns dias para a feira de Bogotá e eu gosto muito dos bibliotecários colombianos eles são muito são muito originais e têm grandes e têm grandes ideias na verdade o Bíblio e o Burro não sei se já ouviram falar a ideia deles que é uma espécie de burro bem que é muito só com um burro portanto vai àquelas aldeias perdidas na montanha com um burrocito levar livros a essas comunidades mais ou menos perdidas e conseguiram construir as bibliotecas no meio das favelas que mudou radicalmente algumas cidades em particular Medellín e até aconteceu uma coisa estranha que eu já escrevi sobre isso que foi as pessoas de certa maneira como diziam antes a leitura não deixa de ser ter aqui uma ligação relativamente sagrada com a nossa vivência com o nosso espaço com a nossa vida as Farc por exemplo também à altura quando 60 e tal pessoas se refugiaram dentro da igreja pegaram fogo à igreja e mataram aquelas pessoas todas e que amaram-nas vivas dentro da igreja e que se saiba nunca ninguém morreu numa biblioteca toda a gente se refugiou numa biblioteca e as bibliotecas nunca foram atacadas e portanto há aqui assim uma espécie de alguma devoção que toda a gente compreende pelo livro e pela leitura que tem aqui uma beleza muito especial eu gostaria de perguntar se na sua experiência de construção nesta coleção sobre a inspiração se sente que agora as coisas que foi melhor depois de Santos ou depois de todos os estudos que já achas como é que impara ou seja a gestão do tempo e a produção no meu caso no meu caso é cada vez mais difícil eu tenho inicialmente nunca foi um problema as solicitações que tinha e as a partir de determinada altura passou a ser ou começou a ser a ser não seja digo muito bem sou desorganizado e não seja digo muito bem a minha própria agente e por isso muitas vezes cometo alguns erros e por vezes aceito coisas que não tenho tempo para as executar da melhor maneira possível e como se iam ser executadas e que tenho muita pena mas é uma aprendizagem na verdade todos os anos o tipo de abordagem ou abordagens que me acontecem elas mudam e por vezes eu digo bom então eu tenho de reduzir as visitas escolas a determinada altura do ano mas depois no ano seguinte já tenho um tipo de solicitações não tem aquelas mas tenho outras que ainda não sei dizer que não então é também uma aprendizagem e um outro dia comprei um livro sobre isso como dizer que não os livros os livros de mais outros sub-género muito desvalorizado sobre livros de autores que também são muito mal vistos mas é muito curioso porque eu muito recentemente escrevi um pequeno texto foi um projeto que foi feito durante a pandemia em que estive a retratar com fotografias um trabalho fotográfico de todos perdão em todos os lares do concelho quando tive que é a sua zela portanto em todos os lares a tirar fotografias aos utentes que se voluntariaram para serem fotografados e depois fizemos um livro publicámos um livro isto numa associação da região publicámos um livro sobre a telhice sobre eu escrevi um pequeno texto sobre a telhice sobre também uma artista plástica que os desenhou e isto é para dizer que nesse texto eu defendo que não há nada material mas no mundo das ideias sim mas no mundo da matéria não há nada com mais de 100 anos que seja feio um edifício que dura 100 anos já é bonito um móvel que dura 100 anos é bonito e por aí fora e portanto nós não conseguimos encontrar fialdade em determinadas coisas com determinada idade é verdade que a juventude tem a sua beleza mas a velhice tem uma outra beleza um outro uso que ainda para mais é quase incontestável nós olhamos para essas coisas e dizemos sim é lindo é maravilhoso aliás eu ainda hoje olho para estas fotografias e amplio a cara e o rosto destas pessoas que fotografei e acho estas multas maravilhosas e aliás acho tudo o que eu encontro nesses rostos acho que é uma matéria para a poesia mas isto para dizer que já já não está nem sei o que é porque é gestão porquê que foram vim parar aqui ah por causa dos não dos livros de autoajuda e é muito engraçado porque quando as pessoas acham que todos os livros de autoajuda são maus que não é verdade mas tem muito a ver também com a própria percepção do tempo se eu disser assim então mas a conquista da felicidade do Bertrand Russell é mau é também um livro de autoajuda é conquista da felicidade ele está ali a mostrar o seu método para encontrarmos a felicidade mas é o Bertrand Russell que já morreu já escreveu o livro há mais de 100 anos e portanto está tudo bem é um livro é um bom livro de autoajuda mas eu não se lembra que é de autoajuda se eu dissesse as meditações de Marco Aurélio é um livro de autoajuda mas toda a gente gosta muito das meditações de Marco Aurélio eu por acaso não gosto muito mas mas toda a gente gosta e no entanto é também ele de autoajuda e por aí fora há inúmeros exemplos há inúmeros exemplos destes e há uns mais recentes isto só para dizer que temos também este o que se chama de clinismo que é acreditar que as coisas antigamente eram melhores e portanto há 50 anos os livros eram melhores eu próprio já que inicia muitas vezes houve uma vez e eu às vezes defendia isto que se eu entrasse numa livraria de olhos fechados há 20 anos há 30 anos há 30 anos muito provavelmente chegava a casa com o clínico este tipo de Ostrayeski se eu fizesse o mesmo exercício hoje chegava a casa com a dieta da Lua mas não é verdade é obviamente porque se eu imaginar há 30 anos nem se eu se eu quisesse comprar alguns livros de Ostrayeski eles não estavam disponíveis nem sequer havia traduções diretas do russo eram traduzidas do francês e eu tive que comprar Os Irmãos Caramazov nos anos 90 um alfa de revista porque não havia nas livrarias e portanto se eu entrasse numa livraria também não traria o clínico que este tipo muito provavelmente e traria cor em piado ou outra coisa qualquer que se pertence na época nas livrarias e portanto não é e houve uma altura em que uma jornalista às vezes ou muitas vezes fazem-me sempre as mesmas perguntas mas desta vez fez-me uma pergunta curiosa que foi se eu me envergonhava de algum livro que tivesse lido na infância e eu quando tinha esta ideia de que não naquela altura era quase tudo bom e disse não porque naquela altura os livros eram melhores tinham muita qualidade e tal e quando desli o telefone fui ver os meus livros da minha infância aqueles livros que eu achava tinham muita qualidade e peguei no Emílio Salgari e não consegui ler duas páginas daquilo e não sei se tem muita qualidade ou pouca qualidade mas na verdade não é propriamente aquilo que nós esperamos quando imaginamos determinados livros é só porque eles são antigos e parecem-nos muito melhores por isso o Enid Bighton parece-nos muito melhores do que a J.K. Rowling e por aí fora mas não quer dizer que seja assim e mais alguns livros de aventuras nós dizendo nós dizendo bom se calhar porque há alguns autores são muito comerciais e que não vão durar e não vão sobreviver ao tempo é uma onda comercial não sabemos o Júlio Verme por exemplo sobreviveu e continua a ser lido eram livros de aventuras era o Dan Brown da época e portanto nem sempre os livros nem sempre os livros que nos parecem mais comerciais e mais de entretenimento serão esquecidos e por outro lado alguns grandes escritores que eram muito conhecidos em determinada altura em determinada época poderão ter desaparecido e deixar de ser lidos eu costumo até dar o exemplo de Platão porque Platão teve na Europa Latina na Europa que falava latim como língua franca deixou de ser lido durante mil anos e eu até quando os meus amigos escritores reclamam porque os livros deles estão fora das livrarias há um mês eu digo olha Platão teve mil anos e é o Platão foi toda a idade média na verdade o Réfi também teve tudo e mais alguma coisa e morreu no fim sim e há muitos casos como Camões etc há muitos casos de escritores e artistas que até têm algum sucesso depois caem em desgraça depois são recuperados há outros que desaparecem e nunca mais são lembrados por exemplo se eu for um estudioso do Renascimento Italiano por exemplo eu sei que alguns pintores italianos desapareceram porque ninguém conhece sei lá o Bonifácio Bembo se calhar as pessoas não conhecem o nome mas na altura era um pintor importantíssimo alguns desaparecem outros que nunca tiveram sucesso na época mas alguns na história acabam recuperados e tornam-se e tornam-se outros que nós não conhecíamos determinados livros outros que por exemplo um livro muito importante para o pensamento ocidental foi o De Rame Natura do Lucrécio e este livro é um longo poema a defender o epicurismo a filosofia de Epicuro e ele é descoberto precisamente no O Nascimento deste livro e este livro introduz um fator que não existia para os pensadores da época que é o aleatório eu introduzo uma noção de Klinamen que é um pequeno desvio nos átomos e é esse pequeno desvio nos átomos aleatório que se torna um mundo complexo e que faz-se surgir estas formas todas e porque é que isto é muito importante é porque num universo em que tudo era causal Deus era a causa primeira e tudo tinha sido pensado por Deus para ser determinada maneira de repente havia o aleatório e o aleatório é muito difícil de entrar num esquema num esquema divino e foi ali também que começou a primeira a primeira colivagem com a Igreja Católica depois foi acentuada com o heliocentrismo que já agora o problema porque eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem que o problema com o Galileu terá sido o heliocentrismo mas não foi foi a maneira como o heliocentrismo foi colocado a Igreja não tinha problemas nenhum com o heliocentrismo tanto lhes fazia a Igreja gostava muito de Aristóteles na época e portanto Aristóteles acreditava que a Terra estava no centro do Universo e a Igreja achava que era uma teoria interessante mas nunca foi um dogma nunca fez parte dos dogmas da Igreja e na verdade o que o Inquisidor diz a Galileu é que Deus é omnipotente e portanto para nós tanto nos faz que Ele fizesse o Universo com o Sol no centro ou com a Terra no centro porque se a rebelde é omnipotente poderia fazer o que quisesse e portanto para nós não é um problema isto o principal problema e foi isso que trouxe e que mudou radicalmente a relação da Igreja com o século foi Galileu ter querido que a sua teoria estivesse a par do dogma que fosse verdade e que fosse aceita como uma verdade semelhante à do dogma e a partir daqui o poder do dogma erudiu-se um pouco e começou um declínio mas teve muito que ver também com o aleatório se vocês pensarem a teoria da evolução das espécies de Darwin é precisamente a introdução do aleatório na biologia as espécies surgem por uma combinação aleatória de fatores e portanto o género e portanto mais uma vez explicava-se tudo através de uma coisa aleatória e não através de uma coisa causal ou de uma regra específica portanto através de uma lei e nesse sentido este livro foi muito importante foi muito importante porque trouxe essa ideia bastante herética do aleatório às vezes basta uma coisinha para mudar o mundo e este foi o tal Lucrécio que apareceu naquela altura e ainda que tudo isto tenha sempre precursores obviamente não foi Lucrécio o primeiro a falar disto nem Epicuro o primeiro a falar disto há sempre alguém que já falou de alguma coisa antes como não foram os portugueses os primeiros a chegar à América foram os vítimos ou não foram os portugueses ou os espanhóis foram os vítimos e antes dos vítimos estavam a ser outros e por aí fora há sempre foram um percursor o que distingue uma coisa e outra é a sistematização o modo como o fizeram se repetem se podem voltar a repetir se podem voltar a fazer etc se torna uma coisa global ou se é uma coisa local e portanto é um pouco é um pouco diferente é sempre muito é sempre muito difícil apontar o começo a gênese de uma coisa qualquer porque há de ver sempre alguém que diz mas eu conheço alguém que já antes já tinha feito uma coisa assim não sei se tem mais perguntas se não houver mais perguntas muito obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado Legenda Adriana Zanotto